Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 9 de setembro de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, hoje é um dia para lembrar que a luz no fim do túnel está mais perto do que você imagina. Embora você tenha passado por momentos difíceis e enfrentado obstáculos que pareciam intransponíveis, o universo te lembra que a perseverança é sua maior aliada. É hora de não desistir, mesmo quando as coisas parecem estagnadas ou sem progresso. O número 8 ressoa fortemente em sua energia hoje, simbolizando o infinito e a regeneração. Este número te convida a se conectar com o seu coração e confiar que, se seus desejos nascerem de um lugar sincero e autêntico, não há dúvidas de que você os verá florescer. Quanto ao S e seus relacionamentos, há uma energia de equilíbrio que está surgindo. Se você estava esperando por clareza em uma situação sentimental, hoje você pode começar a ver sinais de que as coisas estão começando a se estabilizar. Esforço e comunicação serão essenciais. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, é provável que essa pessoa esteja procurando resolver quaisquer mal-entendidos ou distância que tenham surgido entre vocês. Este é um bom momento para ter uma conversa de coração para coração, onde vocês dois podem expressar o que sentem e definir um caminho conjunto em direção ao futuro. Para os arianos solteiros, as estrelas falam de uma nova ilusão no horizonte. Uma conexão significativa pode estar prestes a entrar em sua vida, talvez por meio de mídias sociais ou por meio de uma apresentação inesperada. Essa pessoa pode ser alguém que realmente desperta emoções em você, que você não sentia há muito tempo. Embora possa haver obstáculos, como distância, a conexão entre vocês será forte o suficiente para superar qualquer desafio. No âmbito profissional, no entanto, é um dia de cautela. Embora você possa sentir a necessidade de mudar de rumo ou buscar novas oportunidades, hoje não é o melhor momento para tomar decisões drásticas. É aconselhável que você espere um pouco mais antes de fazer qualquer movimento importante. A lua aconselha que você tenha paciência e observe as situações com calma, pois há fatores ocultos que ainda não foram revelados e que podem influenciar suas decisões mais tarde. Por fim, o sol brilha sobre você, dando-lhe a clareza e a força necessárias para seguir em frente. É um lembrete de que a energia do universo está do seu lado, iluminando seu caminho e trazendo equilíbrio à sua vida. Hoje é um bom dia para se recarregar com essa luz e se preparar para o que está por vir. Confie no processo, Ares, porque você está prestes a ver os frutos do seu esforço e dedicação. Lembre-se de manter seu coração aberto e focado em seus sonhos, porque o universo está lhe mostrando que a recompensa está mais perto do que você imagina. Continue com determinação e coragem, e você verá como tudo começa a se encaixar perfeitamente. Leitura de tarô de hoje para seu signo Ares A energia de hoje é marcada pelo 3 de copas, que simboliza celebrações, reencontros e boas notícias. Você se verá em situações em que as pessoas ao seu redor falarão de você, não apenas pelo que conquistou, mas também pelo que está prestes a conquistar. Esses encontros podem estar ligados tanto ao trabalho quanto a aspectos pessoais, e você pode compartilhar momentos de alegria com pessoas queridas ou amigos próximos. Este é um momento para aproveitar e também refletir sobre as conquistas que está fazendo, especialmente no âmbito financeiro. Se você sente que os esforços que fez estão finalmente dando frutos, não pare agora. Com a presença da força, é revelado que você está lidando com situações com uma força interior que você talvez não soubesse que tinha. Isso é particularmente importante se você enfrentou desafios emocionais, ou se alguém próximo a você está passando por um processo de aprendizado e crescimento. Talvez um signo de leão ou de fogo. Este é um lembrete de que, embora a estrada possa parecer difícil às vezes, você é mais do que capaz de superá-la. Paciência e persistência serão seus aliados nesses momentos. A morte, uma carta frequentemente mal interpretada, na verdade simboliza o fim de um ciclo e o início de outro. Hoje você pode sentir que está deixando ir algo significativo em sua vida, seja um relacionamento, uma situação ou um estado emocional. Esse deixar IR é necessário para que você possa seguir em frente para um novo começo, mais positivo e alinhado com seus verdadeiros desejos. A transformação está próxima, e embora possa parecer desafiadora, é o passo necessário para sua evolução pessoal. A estrela aparece como um farol de esperança em sua leitura. Se você tem se sentido preso ou bloqueado ultimamente, esta carta lhe assegura que a libertação está próxima. Você está em um processo de cura e renovação. Tanto física quanto espiritualmente. Não subestime o poder da esperança. É o que o manterá em movimento, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Mantenha a fé, porque mudanças positivas estão a caminho. Finalmente, com a roda da fortuna, o destino joga a seu favor. Embora a vida possa apresentar reviravoltas, elas são parte do processo necessário para chegar onde você precisa estar. Hoje é um bom dia para confiar no fluxo do universo e permitir que as coisas se desenrolem como devem. O sucesso está a caminho, mas é importante que você mantenha uma mentalidade aberta e positiva para receber as bênçãos que estão vindo em sua direção. Hoje, Ares, você está em um ponto crucial de transformação. A energia das cartas convida você a celebrar suas conquistas, a ser paciente e a confiar no processo de mudança que está vivenciando. Você está deixando o velho para dar lugar ao novo. E embora possa haver incerteza, a esperança e a força interior o guiarão para o sucesso. Mantenha a fé, porque a fortuna está do seu lado e o destino está empurrando você para um futuro brilhante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No reino financeiro, Ares, hoje você se encontra em um momento em que precisa avaliar cuidadosamente suas opções. Você está em uma posição relativamente estável, mas sente uma necessidade de procurar algo mais. Talvez um novo desafio ou uma oportunidade que lhe permita crescer. No entanto, o universo o aconselha a ser cauteloso e não se apressar nas coisas. Embora a tentação de fazer uma mudança drástica seja forte, hoje é melhor reservar um tempo para refletir e olhar para o quadro geral antes de tomar qualquer decisão. Você pode sentir uma leve frustração ao ver que as coisas não estão se movendo tão rápido quanto você gostaria. Mas lembre-se de que paciência é a chave. Às vezes, a melhor jogada é não fazer movimento algum. A lua sugere que há algo escondido no horizonte, uma oportunidade que ainda não se revelou totalmente, e que pode ser muito mais benéfica do que você imagina. Portanto, mantenha os olhos abertos e evite se comprometer com qualquer coisa até ter todas as informações. O número 8, que é seu número de poder hoje, simboliza abundância e equilíbrio. Este número lembra que a verdadeira prosperidade não é medida apenas pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pela estabilidade e paz que você alcança em sua vida financeira. Aproveite este dia para rever suas finanças, ajustar o que for necessário e preparar o terreno para oportunidades futuras. Este é um bom momento para planejar e definir metas claras de longo prazo. Quanto à sorte, hoje é um dia em que você deve confiar na sua intuição. Embora não seja hora de grandes apostas, pequenos gestos de confiança em si mesmo e no universo podem trazer surpresas agradáveis. Mantenha uma atitude positiva e esteja aberto a tudo o que o dia pode trazer. Lembre-se de que a sorte favorece os corajosos, mas também os pacientes. Sua perseverança será recompensada, mas é importante que você saiba esperar o momento certo para agir. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de setembro são 7, 11, 25, 29, 36, 44. Amor diário. No amor, Ares, equilíbrio é a palavra-chave hoje. Se você está em um relacionamento, provavelmente passou por um período de desafios ou mal-entendidos que o fizeram questionar a estabilidade do seu vínculo. No entanto, as cartas indicam que hoje é um bom dia para restabelecer essa harmonia e trabalhar junto com seu parceiro para superar quaisquer obstáculos que tenham surgido. A comunicação será essencial, então não hesite em expressar seus sentimentos e ouvir o que seu parceiro tem a dizer. Este é um momento em que vocês dois podem se sentar para discutir suas expectativas e necessidades, encontrando um meio termo que os fortaleça como casal. A presença do Rei de Ouros em sua leitura indica que há uma energia de estabilidade e segurança que pode ser aproveitada se ambos estiverem dispostos a trabalhar em equipe. Mesmo que tenha havido interferências externas ou pessoas que complicaram o relacionamento, hoje é um bom dia para reafirmar seu compromisso um com o outro e deixar claro que vocês estão juntos nisso. Para o Ariano Solteiro, as estrelas trazem a possibilidade de uma nova conexão. Uma pessoa especial pode entrar em sua vida inesperadamente, talvez por meio de mídias sociais ou por uma recomendação de um amigo próximo. Esse novo relacionamento tem o potencial de despertar emoções em você que você não sentia há muito tempo. Aquelas borboletas no estômago que indicam que algo especial está prestes a começar. Embora a distância ou certos obstáculos possam estar presentes, vocês dois compartilharão um desejo mútuo de se conhecerem e superarem quaisquer desafios. O carro e o mundo sugerem que, embora a distância física possa ser um fator, a conexão entre vocês será forte o suficiente para que encontrem uma maneira de ficarem juntos. Hoje é um dia para abrir seu coração e permitir que o amor flua em sua vida, sem medo dos desafios que podem surgir. No trabalho No local de trabalho, Ares, hoje é um dia para agir com cautela. Embora você possa sentir o desejo de mudar de emprego ou assumir novas responsabilidades, as cartas indicam que este não é o melhor momento para tomar decisões drásticas. A Lua aconselha você a ser paciente e reservar um tempo para avaliar todas as suas opções antes de fazer uma mudança. Pode haver fatores ocultos que ainda não foram revelados e é importante que você os considere antes de tomar uma decisão importante. Você sente que precisa de uma mudança, algo que o motive e desafie, mas é crucial que você não se precipite. Embora sua situação atual possa parecer estagnada ou insatisfatória, as cartas sugerem que é melhor esperar um pouco mais antes de dar um passo decisivo. A Lua e o Dois de Paus indicam que, embora você esteja ansioso para seguir em frente, há aspectos que ainda não vieram à tona que podem influenciar sua decisão de forma significativa. Hoje é um bom dia para focar em seus objetivos de longo prazo e começar a planejar cuidadosamente. Embora este possa não ser o momento de tomar grandes decisões, é um bom momento para se preparar. Avalie suas opções, pesquise as possibilidades e fique aberto a novas oportunidades que possam surgir no futuro. Às vezes, a melhor estratégia é esperar e ver como as coisas se desenvolvem antes de tomar uma ação definitiva. Em resumo, Ares, hoje é um dia para manter a calma e a paciência no trabalho. Embora você possa se sentir frustrado pela falta de progresso, Lembre-se de que tudo tem seu tempo e que às vezes é melhor esperar que as circunstâncias sejam mais favoráveis. Mantenha seu foco em seus objetivos de longo prazo e confie que o momento certo para agir chegará em breve. Saúde Quanto à sua saúde, Ares, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Você tem passado por um período de estresse e pressão, o que pode ter afetado sua energia e vitalidade. É crucial que você tire um tempo para si mesmo, para recarregar suas energias e cuidar do seu corpo e mente. A Carta do Sol lembra que você precisa encontrar esse equilíbrio entre trabalho e descanso, permitindo que você recupere a clareza e a força de que precisa para seguir em frente. O número 8, que está presente na sua leitura de hoje, também simboliza a regeneração e o ciclo infinito da energia. Este é um bom momento para se conectar com seu eu interior, praticar meditação ou fazer atividades que o ajudem a relaxar e se reconectar com sua essência. Seu corpo e mente precisam de uma pausa e é importante que você não ignore os sinais de exaustão que podem estar aparecendo. Hoje é um bom dia para se cercar da natureza e se conectar com o verde que representa cura e renascimento. Se puder, passe um tempo ao ar livre, caminhando em um parque ou simplesmente aproveitando um momento de paz em um ambiente natural. A cor verde também ajudará você a equilibrar suas emoções e recuperar a esperança e o otimismo nestes tempos difíceis. Além disso, é importante que você cuide da sua alimentação e certifique-se de que está nutrindo seu corpo adequadamente. Evite excessos de alimentos pesados ou processados e opte por alimentos frescos e naturais que lhe dão a energia que você precisa. Lembre-se de que sua saúde é seu maior tesouro e hoje é um dia para dedicar tempo e atenção para mantê-la em ótimas condições. Família e amigos No ambiente familiar, Ares, hoje é um dia em que o equilíbrio e a harmonia são essenciais. Você tem carregado muitas responsabilidades e pressões, o que pode ter gerado alguma tensão em seus relacionamentos familiares. É importante que você reserve um tempo para se comunicar de forma clara e aberta com seus entes queridos, expressando seus sentimentos e ouvindo-os deles. O Rei de Ouro sugere que, embora você tenha se concentrado em outras áreas de sua vida, é um bom momento para fortalecer os laços familiares. As cartas também indicam que hoje você pode encontrar uma solução para um problema que vem afetando a dinâmica familiar. Pode ter havido mal entendidos ou diferenças de opinião, mas a energia de hoje lhe dá a oportunidade de resolver essas situações e restaurar a paz em casa. O equilíbrio será a chave, então procure maneiras de encontrar um meio termo onde todos se sintam ouvidos e valorizados. Se houver decisões importantes que precisam ser tomadas no ambiente familiar, hoje é um bom dia para discuti-las juntos. A colaboração e o trabalho em equipe serão essenciais para encontrar soluções que beneficiem a todos. É provável que surja uma conversa significativa que ajudará a esclarecer mal entendidos e fortalecer os laços familiares. Lembre-se de que a família é um pilar fundamental em sua vida, e hoje é um dia para nutrir esses relacionamentos com amor e compreensão. Por fim, Ares, o apoio mútuo será fundamental neste dia. Embora você possa estar enfrentando desafios em outras áreas da sua vida, o calor e o amor da sua família podem ser uma fonte de força e conforto. Não hesite em se apoiar em seus entes queridos e permitir que eles lhe forneçam o apoio emocional de que você precisa. Este é um ótimo momento para fortalecer os laços familiares e garantir que todos se sintam valorizados e amados. Compatibilidade Hoje, Ares, sua energia está em sintonia com certos signos que podem trazer equilíbrio e estabilidade para sua vida. Aquário e Câncer são dois signos que ressoam fortemente com você neste dia. Aquário, com sua abordagem inovadora e mente aberta, pode ajudá-lo a ver as coisas de uma perspectiva diferente, trazendo frescor e novas ideias para sua vida. Se você tem um amigo ou parceiro de Aquário, hoje é um bom dia para compartilhar tempo juntos e desfrutar de conversas significativas. Câncer, por outro lado, oferece a estabilidade emocional e o apoio que você tanto precisa agora. Sua natureza protetora e compreensiva pode ajudar você a encontrar o equilíbrio e a paz que você busca. Se você tem alguém próximo a você deste signo, é um bom dia para fortalecer esse relacionamento e deixá-lo lhe fornecer o conforto e a segurança que você precisa. Também é um bom dia para se conectar com outros signos de fogo, como Leão e Sagitário. Sua energia vibrante e entusiasmada pode ajudar você a manter a motivação e o ímpeto em seus projetos. Leão, com sua natureza generosa e leal, lhe trará confiança e força, enquanto Sagitário, com seu espírito aventureiro, pode inspirá-lo a explorar novas possibilidades e manter a mente aberta para o desconhecido. Por fim, touro pode ser um signo com o qual você encontra estabilidade e segurança hoje. Sua abordagem prática e lealdade podem ajudar você a permanecer com os pés no chão enquanto navega pelos desafios do dia. Se você tem alguém próximo a você deste signo, é um bom dia para trabalhar em projetos juntos ou simplesmente aproveitar sua companhia calma e confiável. Sua cor da sorte hoje. A cor verde é sua aliada hoje, Ares. Esta cor simboliza cura, esperança e renascimento. Ao se cercar de verde, você pode encontrar o equilíbrio emocional e a clareza mental de que precisa para enfrentar os desafios do dia. Seja em suas roupas, em seu entorno ou em pequenos detalhes, incorpore o verde para atrair energia positiva e renovadora para sua vida. A frase do dia. O universo está lhe dizendo, Mostre-me mudanças e eu lhe mostrarei milagres. Hoje, lembre-se de que cada passo que você dá, não importa quão pequeno, o aproxima dos seus sonhos. Não desista, Ares, porque você está prestes a alcançar algo maravilhoso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia. E até amanhã, tenham um bom dia.